Jovenzinhos e jovenzinhas, mais um episódio do Rumo à Glória aqui sem FIFA Points, hein? E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um episódio aqui, mais um vídeo de FIFA 21 pra vocês e mais um episódio do nosso Rumo à Glória sem FIFA Points no FIFA 21 Ultimate Team e a gente tá numa quarta-feira de nova seleção da semana que saíram alguns DMS que a gente vai fazer hoje mas basicamente o vídeo de hoje eu peço perdão se ele não tiver um conteúdo muito variado e vasto mas isso se deve também, a gente tá passando por uma época do FIFA que não tem tanta coisa assim pra gente trazer conteúdo pra vocês, então a gente se esforça pra ainda assim trazer algum conteúdo e não deixar a série um dia sem episódio, então eu vou atualizar vocês do que a gente vem fazendo em relação ao farming porque vocês viram ali que o caixa deu uma queda, é porque eu abri muito pack de bronze pelo celular ontem depois da live, quando eu tava lá na minha casa relaxando e tal, descansando e cara, pelo celular é muito rápido, não sei se vocês já tentaram abrir pack de bronze e fazer o BPM pelo celular, mas é muito mais rápido do que pelo console e eu tava fazendo, então lotamos o clube de bronze, galera a gente não reciclou os bronze não raro em melhoria bronze ainda mas a gente reciclou os bronze raros aqui em três DMS de Icon que tem aquele time bronze a gente fez do Wright, do Drogba e do... acho que do Rui Costa então a gente tem pra começar o dia de hoje, três packs prata reciclados a partir de bronze raros de liga off a gente vai ter alguns times também que a gente vai completar de algumas ligas, galera e tem também grandes confrontos da UEFA pra gente fazer saiu o Garantia Ídolo Prime, só que eu não pretendo fazer por agora no Rumo à Glória eu quero focar em terminar o DME do Zambrota que a gente já começou e depois fazer o DME do Pirlo que eu quero trazer também pro nosso Rumo à Glória pelo fato dele ser um dos meus jogadores favoritos de todos os tempos então você vê, abrimos esse pack com um, dois, três jogadores de liga e um potencial jogador de liga, que é um goleiro da Premier League então foi um pack legal e ainda tem os jogadores prata também pra gente reciclar em melhoria prata mais dois packs prata pequeno de jogadores, galera esse segundo, na verdade nunca vai ser telão aqui eu tô acostumado a falar que não é telão, mas no caso do pack prata é só se tirar um informe, se tirar uma carta especial então, o segundo pack, galera um jogador da Bundesliga, um jogador da Liga Turca foram os jogadores de liga que vieram aqui lembrando que a gente tá trocando full coisas aqui que não são de DME de liga pra ter uma coisa ou outra ali de DME de liga e ajudar então, o terceiro pack prata que a gente tá abrindo também vamos esquipar e vamos ver qual vai ser o resultado e aí a gente vai passar por alguns times de liga antes da gente fazer os grandes confrontos da UEFA pra gente abrir uns packs também então você vê um, dois, dois jogadores, três porque a Liga Belga também tá ativa, três jogadores de liga e esse cara aqui do Arminia Bellyfield deve ser um cara de valor é, um cara que não, não é eu achava que o Arminia era um time caro, mas não é esse, ele é barato mas legal vamos então passar por algumas ligas galera e daqui a pouco eu volto galera, a gente completou quatro times aqui do Farming são três da CSL e um da Sul-Americana eu vou deixar pra coletar aqui pra vocês junto com vocês, né enquanto eu vou falando fizemos os quartas de final aqui da Sul-Americana e isso vai ajudando a gente aí, né aí encorpando cada vez mais o Farming, tá então já tem muitas ligas que a gente tá pegando muitos jogadores que são, tá terminando times já com cinco jogadores que é interessante, com seis jogadores, desculpa mas muitos times que a gente já tem, cinco, quatro jogadores então pouco a pouco a gente vai encorpando, né e quando pega a Nobreu a gente consegue fazer muitos times sem muito esforço então esse é o segredo, tá os packs prata muita gente do Farming menospreza e fala ah, mas esse time dá um pack prata mas você precisa fazer as ligas menores porque os pratas são necessários pras ligas grandes também porque alguns times tem pratas que são caros e são necessários também pra ligas medianas que tem muito prata que é o caso da Ligue 1 o caso da Liga Mexicana então você vê aqui a gente tem um cara da Liga Espanhola um cara da Inglaterra 2 um cara da Liga Belga três pratas aqui que a gente tem, né com lealdade de primeiro dono então você tem que ficar esperto da CSL, galera vamos pegar os três times que a gente terminou aqui rapidão que é o Dalian o Guangzhou e o Xing é um time novo lá que subiu da segunda divisão que é bem difícil de pronunciar então tá aqui eu acabei não mostrando, galera é tudo comprado a 200 um jogador é 400 moedas e a maioria é primeiro dono esse é o único pack é o único time que dá um pack bronze, tá os outros não dão e no caso da Sul-Americana a gente só comprou aquele jogador ponta esquerda ouro 76 de over que foi pra segurar o over do time a gente pagou 650 moedas nele o resto a gente tinha então bem de boa esse pack bronze é interessante também, galera não é um pack horroroso porque vai dar muitos jogadores bronze de liga também não tinha até o FIFA 20 nenhum time que dava pack bronze mas eles colocaram esse time que dá e você vê muitos jogadores, né nós vamos colocar esse cara que liga holandesa DMA de liga italiana DMA de liga belga DMA de liga França 1 Sud e turca duplicados mas são DMA de liga então um pacote interessante somente jogadores, né legal a gente pega agora o pack do Xijian do peraí do Guangzhou RF que eu acho que é um pacote ouro, né e depois do Xijian que vai ser o último pack então Guangzhou RF a gente usou alguns jogadores de outros times, tá galera pra completar isso aqui tudo primeiro dono como vocês podem ver porque esse time pede somente 6, tá a gente usou Arnaltovich 82 pra segurar o over que o over é um pouquinho alto e usamos alguns 48 e 49 então pacote de jogadores variados que vem um raro com 4 ouro 4 prata e 4 bronze não é telão a gente esquipa beleza então Hernandes o Vinicius da Pose aqui Pablo Explor é legal esse cara aqui é Premier League quando a Premier League vier a gente já tá pronto mais um cara lá do time chinês do Chongqing acho que esse time a gente tinha 4 ou 5 então a gente tá bem próximo de completar já esse cara não é dupe legal e agora o último dos times que é o Xingz o Xingz esse time aqui é difícil meu chat de pronunciar mas tá aí por incrível que pareça essa formação tornou esse time um pouquinho chato a gente teve que pagar mais de 200 moedas em alguns jogadores mas mesmo assim super barato e a gente vai ter pra encerrar um pacote prata prime aqui de jogadores eu vou tentar montar com vocês depois os grandes confrontos da UEFA pra gente abrir os packs também galera mas eu não tenho certeza que a gente vai conseguir porque vai pedir jogador ouro de over 80 e o nosso clube tá bem vazio de jogador ouro porque a gente ainda tá farmando pouco a pouco né então mais um jogador aqui pratinha e mais um monte de jogador prata que vão vir também aqui pra a gente usar em DM de liga a gente coloca tudo no clube e a gente dá uma olhada depois nos grandes confrontos da UEFA vamos lá galera conseguimos fazer aqui o time mais difícil em tese dos grandes confrontos da UEFA com todos os jogadores primeiro dono então vamos mandar vai dar um pacote ouro raro galera terminado o segundo time a gente comprou dois jogadores aqui um jogador pagamos 650 e o Ansofate 1100 pelas particularidades dos requerimentos do DME que não dava pra montar com tudo que a gente tinha no clube mas a gente tinha basicamente tudo ainda temos 21 mil moedas quase no caixa até amanhã que é dia de recompensas e vamos ter três packs pra abrir aqui que são packs negociáveis vamos ver se a gente tira alguma coisa pra fazer valer isso aqui também é um braço do farming porque com os jogadores que a gente tira no farming facilita pra nós pra gente fazer esses DMEs então vamos começar pelo pacote ouro raro galera com 12 itens ouro e 12 raros não é telão a gente pode esquipar vem jogador e consumível nesse pack mas vamos torcer pra vir uma quantidade de jogador alta pra ajudar também no farmingzinho não veio tanto jogador assim isso aqui eu vou dar quick sell isso aqui por um acaso vende o emblema tá bugado não dá pra saber o preço então eu vou dar quick sell esses três caras vão pra lista isso aqui a gente dá quick sell isso aqui a gente manda para o clube beleza vamos abrir agora o eletro e depois a gente termina com o pacote dos rariados varos meu chat se eu pretendo fazer o icon no rumo a glória eu não pretendo fazer o icon não telão hein galera 85 e aí é o ponto direita bail se ele não for preço de forragem chat eu vou vender quanto que o bail custa ele é preço de 83 se ele for preço de 83 eu seguro agora se ele não for eu vou preferir vender pra aumentar o nosso caixa vamos ver quanto que ele custa o garret bail oito e novecentos no bail é isso mesmo não deve ser tudo isso né seis e pouco ali sete e quinhentos aí tô vendendo chat acho que ele deve vender mais ou menos entre isso aqui nessa faixa a gente passa pra frente e pega as coins aí no garret bail beleza e agora o pacote de jogadores variados raros vem o prata do West Bromwich não tá mais tão caro acho porque a Premier League não tá ativa né telão brasileiro galera MC é o Renato Augusto sempre ele nunca é o Alan e o Renato Augusto é o que vem mais ele não vale muita coisa eu acho que é quase 3 mil moedas então vale a pena a gente segurar a gente quase nunca consegue usar ele em DME na verdade eu vou passar ele pra frente porque a gente quase nunca consegue usar ele em DME porque ele não linka então ele tá 4 e 100 ali no no Bairal vou fazer assim vou começar ele a 2 mil e vou colocar 4 e 500 porque é passar pra frente esses caras que não linkam se duvidar é até melhor viu galera aí a gente guarda aqui o Pacheco Stones e mais esses caras beleza galera fizemos aqui o desafio de dias de jogador do fute a gente comprou só um goleiro aqui por 1.200 o resto a gente tinha tudo no clube bonitinho tá então vamos mandar pacote elétrico de jogadores raros vale a pena arriscar né no fim das contas a gente vai provavelmente ter um prejuízo aqui porque a gente vai trocar ouro raro por prata raro mas pelo risco né e a possibilidade de tirar alguma coisa em retorno né de forragem 8.3 8.4 8.5 ou até um andador vale a pena você fazer é caiu o servidor é a EA vai deixar ou não vai ou não é hoje que nós vamos abrir o pack aqui tá gravando EA olha só eletro de jogadores raros vamos lá não foi telão então provavelmente F a gente se ferrou aqui trocou um monte de coisa que seria melhor ter guardado mas é tem que sempre se dar a chance né de tirar alguma coisa legal então 6 jogadores ouro raro e 6 prata raros pratas raros os prata não veio também muito especial um brasileiro aqui do Santa Clara e do Rio Ave que vão ser úteis no DMA da Liga Nossa que se não me engano está ativo galera só mostrando aqui pra gente encerrar o episódio do Rumo à Glória hoje né porque não tem muito mais conteúdo além dos DMAs que a gente fez e de objetivo a gente não teve tempo de fazer também e eu sei que vocês também não ligam muito pra gameplay durante a semana né nem de fim de semana pra falar a verdade então quais são os planos e o que a gente quer fazer nas próximas semanas do Rumo à Glória é o que tá na tela pra vocês então primeiro de tudo a gente tem que terminar o Zambrota que a gente tá bem próximo de terminar dependendo do que vier amanhã nas recompensas a gente pode cogitar terminar ele amanhã vamos ver e eu tô com muita vontade de fazer o DMA do Pirlo eu tô ligado que ele não é tão meta mas ele é um dos meus jogadores favoritos de todos os tempos 5 barra 4 média média não é ideal ele não tem também o ultra pace mas eu acho que com o caçador 8x8 de aceleração 8x5 de pique 9x1 de finalização 9x1 de força do chute 9x8 de chute de posicionamento no ataque ele já tem passes e dribles clínicos ou até com um finalizador se eu não achar que ele vai precisar do pace pra ser meia um finalizador 9x6 de finalização 9x9 de agilidade 8x5 de equilíbrio 9x9 de condução e acho que 9x6 de força do chute também se não me engano ou pra melhor as finalizações que ele precisa em relação ao caçador tem muitas opções a gente vai analisar melhor ele é um dos meus jogadores favoritos de todos os tempos e eu não queria perder a possibilidade a chance de ter ele na nossa série por isso e pela história que ele teve também no FIFA 20 porque a carta baby dele no FIFA 20 quando a gente pegou lá nos icon swaps muita gente deu risada falou que era besteira que era inútil que era uma péssima escolha e ele trouxe querendo ou não o primeiro Elite 2 na história que a gente pegou Elite 2 25 vitórias ele era o meia daquele time foi bem antes da gente pegar o Elite 1 quando a gente pegou o Elite 1 do FIFA 20 ele não estava mais no time mas o Elite 2 ele foi o primeiro e acho que no Elite 3 ele não estava ainda mas eu lembro que a gente pegou 25 barra 4 sobrou até um jogo então o cara tem história não tem o que falar não tem como eu passar esse DME do Pirlo então depois que a gente terminar o Zambrota galera a gente vai focar em trazer o Pirlo Moments e ele entraria no time a princípio assim né o Puskas teria que jogar com o Set de Química ou o Makelele porque eu não sei se eu tenho treinador húngaro se não tiver treinador húngaro vai ter que ser o Makelele com treinador francês e aí a gente vê o que a gente faz sairia do time o Zanetti e o Neres porque o Neres eu ainda não encontrei muito bem uma maneira de fazer ele render tá galera ele não está rendendo tanto comigo tem muita gente que fez ele também que não gostou muito que falou que em game ele não é tão bom quanto os números sugerem já teve gente que fez e falou que é God então acho que depende muito do estilo de jogo e da maneira que você controla o jogador pra saber se ele vai render ou não tem muito jogador que rende com algum player e não rende com outros então é isso galera mais uma vez desculpa por não ter um conteúdo muito variado pra vocês hoje mas eu decidi trazer esses DMEs e trazer um escopo do time pra pelo menos não ficar sem episódio do Rumo à Glória acho que amanhã vai ter recompensa vai ter um conteúdo mais legal mais variado aí pra vocês beleza é isso então galera do Rumo à Glória de hoje obrigado pelo carinho pela presença de todos aí na live tamo junto o pessoal pode ficar aí que a gente vai terminar o dia como a gente sempre faz com o Dying Light beleza galera então é isso obrigado pelo carinho de todos tamo junto acredite nos seus sonhos e nunca desista e um abraço do Pelegrino do Pelegrino